Calou, calou! Calou, calou! Fala galera, essa movimentação diferente aqui no gramado do Sesc Venda Nova é porque daqui a pouco vai rolar futebol americano aqui. E é clássico, Atlético e Flamengo pela Liga BFA, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A expectativa é grande, vamos conferir? Ok? E a gente acompanhou a entrada do time em campo, mas não deu tempo nem de chegar aqui na arquebancada, já tinha sido touchdown do galo. Esse é o galo? É o galo doido! Galo doido! Agora eu tô vendo que vocês estão muito animadas torcendo aqui. É galo na beia aqui mesmo! Acompanha sempre o futebol americano? Sempre! Desde sempre! Qual que é a emoção assim do futebol americano pra você? Você tá doido? É uma loucura! Muito bom! Galera da Portugalo, mas vem acompanhar o futebol americano. Mas tem que acompanhar, a torcida tá lá em Portugal, mas nós estamos aqui representando. Segundo quarto de jogo, 13 a 0, 13 que é um número representativo pro galo. O que você pode me falar desse jogo? Bom, eu acho que o jogo não é um jogo fácil, não será um jogo fácil, apesar do que aparenta. Mas vai ser um jogo muito físico. Então acho assim, a vitória não tá garantida. Quanto o juiz na pita no quarto down, no quarto tempo o jogo não acabou ainda. Pé no chão e vamos pra cima? Claro, sempre! Sempre com o pé no chão e vamos pra cima. Galo neles! Você que faz parte desse time, hoje não deu pra jogar, tá lesionado, mas tá aqui torcendo firme e forte. Sim, a gente faz o esforço, né? Eu queria estar ali dentro. É muito difícil pra gente que é atleta assistir da arquibancada. Por mais que o espetáculo esteja muito bom aqui hoje, mas a gente faz o esforço pra vir apoiar o time, que é o mais importante mesmo, e conseguir mais uma vitória aqui. Agora, pra quem não entende desse jogo, qual que é a sua avaliação técnica do que tá acontecendo em campo ali? Olha, até agora eu acho que a defesa tá fazendo um trabalho excelente, aproveitando os erros do Flamengo ali, sabendo ler as jogadas. O ataque tá faltando um pouco de entrosamento ali, um pouco de sorte também, mas eu acho que no geral o Galo tá massacrando hoje. Agora, o mais legal do futebol americano é o seguinte, dentro de campo o bicho pegando, e do lado de fora a galera só quer saber de festa. Festa mesmo, com comida, bebida, música e tudo que o atleticano tem direito. Galo e o Flamengo aí mostrando. Que a poeira se esconde até os campos. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá animado. E não é pouco, não é muito. Que vai, Beto. Vamo que vamo. Galo futebol americano, vamo que vamo. Pau na bike, aqui é galo, galo doido. Vamo que vamo. Sucesso total. Curte aí, galera. É maravilhoso. Só perde quem fica em casa. Quem vem, fica igual eu. Muito feliz. Bom, então o jogo aqui terminou 25 a 3 pro Galo. E o MVP do jogo é o Mike. Ele é gringo, veio dos Estados Unidos. Não aprendeu a falar português ainda, mas pelo menos o básico ele já sabe. Aqui é galo, p****. Seupers se for lá. Goleiroendr . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.